Estofos Barbosa. Restauro e fabrico por medida de sofás, cadeiras, cadeirões, camas, bancos, baús e estofos de automóvel. Estofos Barbosa. Estofos em tecido, napa, pele e imitação de pele. Estofos Barbosa. Restauramos e fabricamos por medida. Estofos Barbosa. Junto ao continente em Santo Tirso. Estofos Barbosa. Agora estou nervosa. Ai, 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 ai. Eu nem sei, eu nem sei, porque agora é a primeira vez que estou a fazer isto. Então é assim, pedimos o troféu e pedimos o envelope. Que venha o troféu e o envelope. Pode entrar, pode entrar. Agora vai ser troca por troca, toma lá. Vamos embora. Atenção, meus senhores. Ai, que bonito. Ah, isto é o troféu. Muito bem. A votação auditada pela PwC. De resto, como é feita todos os dias e todo dia. Decidiu não. Não mostras aqui atrás. Auditou e os votos. O doce apurado pré-finalista é os jesuítas. Os jesuítas ganharam. Venham para cá. O Alberto e o Armindo. Onde é que eles andam? Onde é que está toda a gente? Ai, está aqui. Vieram outros, não é? Venham para cá todos. Podem vir, podem vir. Podem vir, podem vir. Venham todos. Então, como é que se... Os jesuítas podem vir. Estão um enorme orgulho. Estão muito feliz. É. Um orgulho enorme. Eu vi-vos ali, logo ali, aos gritos. Claro, tem que ser. É bom sinal, não é? Se trabalhámos para isso. Não, não tem. Se trabalhámos toda a vida para isso. Então, está tudo contente? Eu sou do Sul, hein? E vim da África do Sul para ajudar os jesuítas, pá. E veja lá. E os jesuítas, olha aí os jesuítas. Olá, jesuíta. Está tudo bem? Ó, jesuíta, tudo falas? Muito. E o que é que tens a dizer? Você é giro. Ah! Olha, então eu tenho que entregar isto. Olha, eu a ti também te dava uma dentada. Tenho que vos entregar isto, não é? Obviamente. Já são semifinalistas, portanto, neste momento já vão estar numa das semifinais que vão ser no final de Agosto. Portanto, acredito que estejam muito orgulhosos. Claro que sim. Na vossa terra também. Exatamente, estamos muito orgulhosos. Muito bem, e agora? Bom, e agora aquilo que nós vamos fazer é ver como se faz o doce. Ora, veja. A Confeitaria Moura, em Santo Tirso, abriu portas em 1892 e os jesuítas surgiram pouco depois. A receita é exatamente a mesma, há mais de 100 anos. Chegou aqui pelas mãos de um pasteleiro espanhol e hoje nós vamos aprender a confeccioná-la com o José Reza. José, vamos então aprender a fazer jesuítas aqui da Moura. Quais são os ingredientes necessários? Farinha, ovos, água, manteiga, açúcar e claras. E claras. Muito bem. E como é que tudo começa? Ora, numa primeira fase, usamos a farinha, a manteiga e a água. Para? Para amassar, para começar a fazer a massa folhada. Pomos a farinha. Vamos lá. A seguir a farinha. Os ovos com a manteiga. Portanto, isto já preparou antes, não é? Muito bem. Só falta a água. A água. E uma grande quantidade de água. Muita água. Já temos tudo pronto para pôr a máquina a bater. Vamos lá. Quanto tempo fica aí a bater? Cerca de 10 minutos, um quarto de ano. A massa está pronta, José? Está pronta para espalhar a manteiga e fazer a massa folhada. Falta-lhe manteiga, é isso? É isso. Essa é a parte que nós não queremos mostrar. É o segredo. É o segredo. Ninguém pode saber. Aqui já temos a massa folhada pronta. A massa folhada pronta, certo. Portanto, cortada em tiras, não é? Em tiras, sim. E agora vai ser laminada há 3 minutos. José, agora vamos desenrolar a massa. Vamos esticar a tirar. É agora que começa, efetivamente, o processo de fazer o jesuita. Agora temos o creme. Que creme é? Já foi feito. É um creme pasteleiro. Que é feito com ovos, farinha, açúcar e leite. Os ingredientes que já vimos. Agora e mais. E agora desmoramos a massa. E acertamos. E agora o que falta? Agora falta pôr o glacé ou banho. Nós o chamamos. É açucariado. Açúcar e claras. Certo? Agora vamos ao corte, não é? Certo. Agora paramos. Isso não sabe como é que a água utiliza. Agora nem mais. Bora, vou cortar os jesuitas. Muito bem. Tiramos tudo daqui. E corta os jesuitas. De que maneira? Em trião. Em trião. Já só falta ir ao forno. Estão prontos, não é, José? É, sim, senhor. Estiveram quase uma hora aqui no forno. É. Estão assim apresentados os jesuítas da Confeitaria Moura em Santo Tirso. Finalistas distritais das 7 Maravilhas Doces de Portugal. O doce pré-finalista do Distrito do Porto, o jesuíta, mais uma vez, nos parabéns. Vá lá, pessoal. Vai, vai, vai. O jesuíta é o finalista do Distrito do Porto. Amanhã, amanhã, nós vamos estar, amanhã vamos estar em Setúbal. Em Setúbal, a Tânia e o Zé Pedro. E nós agradecemos muito, muito a Gaia ao Distrito do Porto que nos recebeu tão, tão bem. E voltamos para a semana na quinta, na segunda, na terça-feira em Coimbra. Mas amanhã, Setúbal. Beijinhos. Obrigado a todos.